Olá, olá pessoas! E hoje é um dia maravilhoso, é um dia que eu esperei muito tempo, é um dia pra gente falar sobre um jogo de videogame de college football. Eu sei que muitos de vocês não gostam de college ou não gostam de videogame, não tem problema, eu faço esse vídeo porque o Anthony de 10 anos atrás gostaria muito que eu fizesse esse vídeo. E finalmente chegou a hora, um review de um jogo de college football de novo no mercado. Antes de mais nada se inscreva no canal, venha com a gente, like no vídeo, lembrando que eu também vou fazer o review do próximo Madden quando ele for lançado e talvez eu não seja tão benevolente como eu estou sendo com esse jogo de college que tá muito bom. Vamos lá, é... Ah sim, um ótimo final de semana pra todos vocês, muito beijo na boca, você que é membro do Like Plus tá vendo esse vídeo na quinta-feira, um dia antes, mas você merece todos vocês que estão assistindo um ótimo final de semana. Ó, seguinte, é... Este meu bebê finalmente está sendo colocado para descansar, vou colocar aqui pra vocês, este é o NCAA Football 14, tá? Pra Playstation 3, esse jogo aqui durante muito tempo, ele foi raro, inclusive, você encontrava ele por tipo 300 dólares, 400 dólares muitas vezes, eu nunca quis remotamente vender, porque era o último jogo, tá aqui um pouco pra vocês verem a contra-capa e tal, era o último jogo de college football que a gente teve. Então, em 2013, o NCAA Football 14, há mais de 10 anos. O que que aconteceu? Aconteceu que, bom, você tinha, por exemplo, no NCAA 10, um cara em Stanford com a camisa 12, com a altura do Andrew Luck, com o peso do Andrew Luck, com o cabelo do Andrew Luck, com as habilidades do Andrew Luck, mas que não chamava Andrew Luck. Era o QB, jogo da velha, ou seria sustenido, ou serquilha, eu não sei como que é aquele sinal do hashtag 12, mas era o Andrew Luck. E aí, houve um processo coletivo movido contra a Electronic Arts, porque, bom, só não tinha o nome do cara, mas fora isso, eram jogadores do college que eram amadores e não ganharam um tostão em cima disso. E aí, em meio a isso, a EA parou de produzir o jogo de college football, por meio desses problemas legais e tudo mais, e isso faz mais de 10 anos. A gente não teve nenhum, esse aqui é de Play 3, tá, no final da era Playstation 3, a gente não teve nenhum NCAA Football para Playstation 4, e até então não tinha tido pra Playstation 5. O meu último post no blog que eu tinha no site da ESPN foi justamente sobre o novo jogo de college football, que seria lançado em alguns anos e agora está já no mercado em julho de 2024. E o que mudou nesses 10 anos? Mudou que agora os jogadores podem lucrar em cima de direitos de imagem, obviamente, alguns atletas como o neto do Archie Manning, o sobrinho do Patreon do Eli, o Archie Manning, lá em Texas, vai ganhar muito mais dinheiro do que os outros, mas todos os jogadores que têm a sua likeness, a sua likeness é ótima, eu sou um like, que têm a sua feição facial, nome, etc, ganham uma cópia do jogo novo e um din-din aí pra estar no jogo. Isso não acontecia até esta edição. E aí, a EA demorou bastante pra produzir um jogo e um jogo que fosse um pouco diferente do Madden, e ele é diferente do Madden, é sobre isso que a gente vai falar muito neste vídeo também. Mas o que mudou no college football de 10 anos pra cá? Mudou bastante coisa, mudou bastante coisa mesmo, a gente teve aí a criação do college football playoff, nesse jogo ainda não tem o college football playoff, ainda é o BCS, e com semifinais, etc, que sempre foi um formato que eu nunca gostei, eu nunca gostei desse formato, eu achava que era um formato tampão, um formato band-aid. Pra você ter um playoff no college, não necessariamente você precisa fazer um negócio tipo o March Madden, com mais de 60 times, mas que fizesse sentido e não fosse um negócio no meio do caminho, por quê? Os playoffs do college, como o Nick Saban bem falou na época que eles foram criados, eles acabaram dinamitando a bowl season como um todo, os bowls de final de ano, aqueles clássicos, aqueles jogos festivos e tudo mais, que eram muito importantes pra todo mundo, acabaram perdendo totalmente a importância, porque basicamente só começou a se olhar pra semifinais do college. Outra coisa horrenda que eles fizeram, foi que muitas vezes as semifinais caíram no dia 31, e aí que ele não perde um pouco de impacto. Pois bem, agora isso vai mudar e daqui a pouco eu falo sobre isso neste vídeo, tá? Os playoffs foram expandidos pra 12 times, como era na NFL até um pouco tempo atrás, né? Com duas folgas e tudo mais, daqui a pouco eu falo sobre isso. E os bowls foram meio que incorporados ao chaveamento do mata-mata, ou mata só no caso, né? Porque só um jogo. Mas outras coisas mudaram também, em especial duas. Primeiro, o transfer portal, ou seja, jogadores se transferirem de faculdade, porque não estão tendo oportunidade no time, porque o técnico saiu, ele quer ir junto pra outro lugar. Exemplo, o Caleb Williams, né? Ele saiu de Oklahoma e foi junto com o Lincoln Riley pra USC. Popularizou-se muito mais. Não que não acontecesse antes. O Russell Wilson, por exemplo, se transfere de North Carolina State pra Wisconsin no final de carreira. E 2011, o último ano dele no college, em Wisconsin. Mas isso ficou muito mais popularizado, né? Virou uma segunda chance de mexer as peças do tabuleiro. E outra coisa que mudou bastante foram as super conferências. A Pac-12 basicamente não existe mais, a conferência é do Pacífico. E eram 12 times, né? Daí o non-Pac-12, sobraram dois. Oregon State e Washington State. E o resto pulverizou. USC e UCLA, por exemplo, foram pra Big Ten. Colorado foi pra Big 12. Tem time do Oeste, Stanford, tá na ACC, que é Atlantic Coast Conference. Enfim, uma zona. Mas a gente teve um aumento na Big 12, na ACC, mas principalmente a Big Ten e a ACC, que nos últimos anos já eram as conferências mais fortes, viraram hiper conferências. Não eram nem super conferências. Especialmente a ACC, que agora tem Texas e Oklahoma junto. A ACC é como se fosse o Campeonato Paulista, vamos dizer assim. É o campeonato que no todo tem o melhor nível técnico. E a Big Ten seria tipo o Campeonato Carioca, vamos colocar dessa forma, né? Mas, aliás, o regulamento do college muitas vezes lembra o Campeonato Carioca. Então, é uma introdução necessária nesse vídeo. Se vocês quiserem pular, não tem problema. Mas explicar o que mudou nesses últimos 10 anos. E, obviamente, no mundo dos videogames também mudou muita coisa. Nos últimos 10 anos a gente tá falando de um salto de duas gerações. Da geração PS3 e Xbox 360 pra geração atual. Então, pulou a geração do Xbox One e a geração Play 4. E aí, a gente precisa começar a falar do jogo, tá? Mas, antes, por que que um jogo de college football, ele é tão especial? Por que que ele é diferente do Madden? Por que que eu, nessa época, jogava mais college, ou no caso, nesse boy football, do que o Madden? Porque ele é mais profundo. E porque ele tem mais elementos de RPG que foram muito bem introduzidos neste jogo de agora. O College Football 25 é muito mais próximo da realidade de comandar um programa de college football, o Dynasty Mode, do que o Madden é no Franchise Mode. O Franchise Mode ainda carece de muitas coisas. O sistema de trocas é muito podre, paupérrimo, pra não falar outras coisas. O sistema de scouting também é muito, muito raso. O sistema de contratos beira o ridículo, porque não dá pra estruturar o contrato, como pode acontecer, por exemplo, no MLB The Show e no NBA 2K. O Madden está a quilômetros ainda, embora o gameplay tenha melhorado, a quilômetros de simular a realidade, mais próximo da realidade, a Dynafel, de administrar uma franquia Dynafel, do que os seus pares fazem e do que o College Football 25 faz no Dynasty Mode. Quando você é um técnico e tem que recrutar os jogadores e tudo mais, ele vai ter isso sobre isso no vídeo hoje. Então, é um jogo muito mais profundo. É um jogo que ele fica menos repetitivo. O fator replay desse jogo, ou seja, voltar a jogá-lo, ele é muito maior do que o Madden. Eu sinto muito mais vontade, tipo, na hora que eu acordo, assim, tipo, putz, que vontade de jogar o videogame, de jogar o College Football 25, do que jogar o Madden 24, ou que eu vá sentir, provavelmente, de jogar o Madden 25. O franchise mode ainda está muito longe. Então, o jogo de College é especial por conta disso. E também pelo fator renovação dos elencos, né? Que é uma coisa que eu acho que afasta um pouco o público, aqui no Brasil, especialmente, do College, nos Estados Unidos, não afasta, tanto que as pessoas têm ligação com a faculdade, muitas vezes. Mas aqui no Brasil, eu sinto que isso afasta muito o público. Eu uso muito um exemplo que, quando o Marcos Mariota estava em Oregon, tal, etc., tinha perfil no Twitter, Marcos Mariota Brasil. Foi o cara ir para a NFL e o perfil parou de postar coisa, porque é difícil, né? Você ser fã de jogador no College, porque o cara vai sair, eventualmente. Se o cara era fã de Stanford por conta do Andrew Luck, só por isso, um abraço. Se o cara era fã de USC só por causa do Caleb Williams, um abraço. Se o cara era fã de Clemson só por conta do Trevor Lawrence, um abraço, né? Então, isso é muito complicado, eu acho, ainda, na questão especificamente do Brasil. Agora, vamos falar do jogo em si, tá? Vamos falar do gameplay em si. Primeiro de tudo, está mais difícil do que o Madden. Eu forcei alguns passos, como esse que você está vendo, em cobertura no fundo do campo, em marcação que estava afiadíssima, e eu fui interceptado várias vezes, e eu fui testando isso justamente para perceber isso no gameplay. O Madden, ele tem um pouco isso, mas eu acho que a questão aqui é ler defesa. Ler defesa está muito mais difícil, vamos dizer assim. E o jogo do College, ele traz uma diferença muito grande em relação ao jogo profissional, embora isso tenha sido incorporado na NFL nos últimos 10 anos, que são basicamente duas coisas, a Option e a Run Pass Option. A Option, uma jogada de corrida, que o quarterback escolhe se ele segura a bola ou se ele entrega a bola para o running back, e a Run Pass Option, uma jogada que é ou corrida ou passe. É diferente do play action, como a gente já falou bastante aqui no canal. No caso da Option, ele é muito bem feito, o jogo, porque se você escolhe errado quem vai ficar com a bola, você vai ser punido. Se você escolhe certo, como eu fiz na segunda parte aí do vídeo, você não será punido, muito pelo contrário. E tem muita variação também de Run Pass Option aqui no NCAA, perdão, no College de Fútbol 25, estou me acostumando ainda. Então tem bastante variação, muito mais criativa do que a gente vê na NFL, que a gente vê no Madden também. Está bem divertido jogar nesse aspecto. Outro ponto muito importante é que você, para jogar esse jogo, pelo menos nas dificuldades mais altas, All-American e Heisman, Heisman é bem impossível, mas especialmente na All-American, que acho que a maior parte das pessoas mais aprofundadas jogam, você vai ter que ler defesa. Então eu vou dar um exemplo aqui nesse vídeo aqui. A defesa, claramente, aqui de Utah está jogando em Covertree, cada um cobrindo um terço do final do campo. Isso abre espaço primeiro aqui no meio, numa rota curta, e depois para o tight end mais próximo aqui da sideline. Então essas duas jogadas exemplificam como ler defesa vai ser essencial e um passe em timing. Jogar na defesa, aliás, está bastante difícil. Isso é uma reclamação, vamos dizer assim, de muita gente que está jogando aí na atualidade. Agora, depois de ler defesa, depois de conseguir o timing certo, etc., muitas vezes a campanha pode não terminar em touchdown. E aí você vai depender do seu kicker no college. E essa é uma diferença muito grande da NFL para o college. No college, os kickers não são nada confiáveis. Então, no college football 25 ficou muito mais difícil chutar a bola. Nessa vez eu acertei, mas vou falar a verdade. Está bem difícil de chutar a bola aí no college football 25, o que reproduz bastante a falta de confiança, a falta de confiabilidade dos kickers no college football. Essa parte do jogo está bem previsível e bem interessante. Os turnovers acontecem com mais frequência também, replicando o jogo universitário. Agora, vamos falar de dois modos de jogo aqui antes da gente terminar o vídeo, com a análise final, se vale a pena e tudo mais. Mas duas partes bem grandes aqui do vídeo, que são uma, recrutamento, que é a espinha dorsal, que é o núcleo do dynasty mode, que é o franchise do college football 25. E o road to glory, que é o modo aí carreira, que seria o equivalente ao superstar mode antigo do Madden. E o road to glory já existia no NCS Boy Football 14, que é o modo carreira que você joga só com um jogador. Vamos ver um pouco sobre isso, então, agora. Bom, vou mostrar para vocês, então, aqui como funciona o recrutamento no college football 25. Aqui a gente está no transfer portal, aqueles são os prospectos que eu já assinei. E eu vou usar um exemplo aqui. Antes eu preciso limpar o meu board, pegar caras aqui que provavelmente eu não vou conseguir. Vou tirar alguns para poder acrescentar um jogador em específico do transfer portal. Recrutar um jogador do portal de transferências, ou seja, um cara que já está no college, é muito parecido na mecânica. Então, eu vou usar, vou fazer meio que dois em um aqui, tá? Vou mostrar o transfer portal para vocês e, ao mesmo tempo, vou mostrar o recrutamento. Vou usar aqui o exemplo com um wide receiver, o Joseph Manjak IV, ou Joseph Manjak Bisneto, no caso. Está aí na aba wide receiver. O Ohio State está bem mais na frente do que eu. Então, antes de mais nada, eu vou fazer um scout para ver se ele é bust ou se ele faz sentido como prospecto 4 estrelas. Eu não gostei muito aqui do deep route dele, mas mesmo assim, né? Vamos para cima. Primeiro eu vou oferecer a bolsa de estudos, depois eu vou marcar uma visita para ele na semana 1, e aí eu vou tentar pegar algo que faça mais de acordo com o que eu sou forte, né? Vou send the house, que eu gasto 50 horas, eu tenho 1.350 aqui disponíveis, não é problema nesse momento. E vou fazer o hard sell, mas aí eu não posso, porque tem um reloginho ali do lado, como vocês podem ver. Como eu já mandei o send the house, eu não posso usar outras coisas, por mais que eu tenha mais horas disponíveis. Vou mandar uma DM para ele no Insta, e aí, por enquanto, está assim. Já ofereci bolsa de estudos, o Ohio State está bem mais na frente, e eu vou tentar meio que, no desespero aqui, tentar recrutá-lo, tá? Antes aqui, vale lembrar que os seus jogadores draftados melhoram o seu programa, isso é uma coisa muito importante, então meu quarterback aqui, o Jackson Dart, foi draftado na quarta rodada só. Eu acho que ele merecia ser draftado um pouquinho mais alto, mas tudo bem. E isso importa para o futuro, especialmente quando você tem draftados na primeira rodada, né? Isso atrai mais prospectos no futuro. Bom, vamos ver então o que aconteceu aqui. Isso aqui são outros prospectos, que eu deixei no automático para esse vídeo, mas, obviamente, quando eu for jogar um Dynasty, eu não vou focar nisso, né? Você também tem que ficar de olho aos jogadores que você pode perder para o portal de transferência. Então, vamos ver o que aconteceu aqui com o nosso wide receiver, o Manjack. Aumentou um pouquinho o meu interesse, só que o Ohio State tem coisas que ele quer mais, vamos dizer assim, né? Então, eu estou muito distante. Eu não marquei a visita, porque eu não queria gastar tantas horas, acabei deixando para lá. Eu vou send the house para ele e... O que eu posso fazer mais aqui? Deixa eu pensar. Eu acho que é send the house e o hard sell e o soft sell eu não posso. Suede também não vai ter como. E se eu tirar o send the house e tentar focar em algo que eu sou bom? Ele se importa com o prestígio da conferência, por exemplo. Então, eu posso tentar pegar aqui alguma coisa que entre meio que nessa toada, né? Então, o prestígio do técnico... É, pro potential, né? Que eu tive bastante draftado. Eu fui para a semifinal direto do college. Talvez isso seja útil. E ainda sobrou ali 25 horas, né? Eu vou contactar os amigos e a família dele. Estou sendo bastante stalker. E também marcar a visita e falar sobre o prestígio da conferência. Vou mostrar os meus troféus aqui em Ole Miss. Vamos ver se isso vai dar certo. Isso eu estou exemplificando com um prospecto só. Então, o vídeo fica mais rápido essa parte por conta disso. Mas, obviamente, você vai ter que fazer isso com vários prospectos. Não só nesse momento, o transfer portal. Mas antes da temporada, principalmente. Olha, chegou no top 3. Eu estou no top 3. Um deal breaker para ele é chegar no nível profissional. E eu tenho a mais. Então, está lindo. Vamos ver quão longe eu estou de Ohio State. Ou se a gente está empatado. E aí, obviamente, como eu falei. Estou mostrando só um jogador. Outros eu já assinei, como vocês viram ali. Estou mostrando aqui para vocês como está a minha escola. Como que eu sou forte. Vamos voltar lá. Mede aqui, então. Não vai dar, gente. Não vai dar. O Ohio State está quase assinando com ele. Eu ainda vou tentar alguma coisa aqui. Mas já tentei de tudo, basicamente. Não vai dar para colocar mais nada. Porque eu já usei todas as horas. E ele tem a visita. Mas acho que não vai dar. É, não vai dar para dar o suei. Porque eu já gastei todas as horas. Então, basicamente, é entregar para Deus agora. E torcer para ele não assinar com o Ohio State. Mas eu acho que não vai ter como. Até porque o Ohio State é um programa melhor do que eu para ele. Para as coisas que ele quer. E já saiu muito na frente. Então, talvez eu não consiga, por transferência. O nosso glorioso Magic. Mas o não a gente já tem, né? Essa é a filosofia da vida. O não, a gente já tem. Vamos ver ele aqui. Verbalmente se comprometeu com o Ohio State. Me lasquei. Bom, faz parte. Então, está aí um exemplo para vocês. De um modo de recrutamento. Antes, para terminar aqui. Eu vou mostrar a árvore de arquétipos. Eu investi bastante em recrutador. Eu sou coordenador ofensivo. Eu quis começar como coordenador. Só para ir tateando as coisas. Mas tem outros arquétipos também importantes. Eu já avancei bastante em recrutador. Mas ainda estou travado algumas coisas aqui. Eu preciso ter cinco classes top cinco. Aliás, duas classes top cinco. Mas tem o recrutador e tudo mais aqui. Os arquétipos no College Football 25. Bom, então é isso. Vamos lá. Modo carreira também. A gente tem que falar sobre. Primeiro você escolhe quantas estrelas você é um prospecto saindo da high school. No ANC Double A14 você jogava os jogos do ensino médio. Aqui você tem que escolher. Eu vou escolher blue chip. Eu vou escolher quarterback para chegar no máximo de pessoas possível. Eu acho que vocês querem ver quarterback. Não dá para jogar todas as posições. Isso é uma tristeza. Seria legal ser Ed Rusher. Eu vou escolher quarterback aqui. Tem essas três possibilidades. Ser um cara mais pictombrary e tal. Ou um scrambler. Ou um cara que improvisa. Eu vou ser um field general. Eu vou manter o nome do cara. Esse mesmo. Para facilitar. Ele é do Alabama. Cabelo e tal. Mas sobre as minhas mecânicas aqui rapidinho. Isso aí está bem parecido com o Madden. Essa parte da física do jogo ainda lembra muito o Madden. Mas vamos trocar esse tênis aqui. Vamos colocar um Air Jordan nele. Será que tem um Air Jordan clássico? Ah, tem. Obviamente é o tênis mais lindo que existe. Então eu vou meter um Air Jordan nele. E vamos começar aqui a brincadeira. Continue. Está carregando. Eu sou 75. Vamos escolher antes uma habilidade. Acho que o Winning Time deve ser a melhor. Eu gosto de Field General. Mas acho que Blitz dá para ler eu mesmo. The Natural depende muito onde eu jogar. Em relação ao clima. Eu vou Winning Time. Melhorar no final do jogo vai ser importante. Opa, quase saí aqui. É isso, né? Nosso glorioso Prince King. Ele é príncipe e ele é rei ao mesmo tempo. Que coisa maravilhosa. Vamos lá então. Road to the Glory mostrando o início do gameplay do Road to the Glory para vocês. Glory. Glory para vocês. Ó, somos entrevistados aqui. O que é mais importante para mim? Competir por um título? Ter oportunidade de ganhar din-din com a minha imagem? Não, eu quero ser titular cedo. O que é mais importante? Ah, ser draftado, né? Se expulou do resto. O que é mais importante? Comissão técnica. Ok. Entrevista rápida, hein? Ok, muito obrigado. Aqui são as minhas opções então, de acordo com as minhas respostas e o meu overall. Eu quero ser titular, hein? Vamos ver aqui antes por conferência. Quero ser titular para ser mais rápido também e mostrar para vocês em campo. Na SC eu não tenho nenhuma oportunidade como titular. Em vários lugares eu sou banco do banco do banco e nos Longhorns eu sou o Alcon. Tipo, nem bolsa eu vou ter. Vamos ver a Big Ten. Northwestern eu sou titular, hein? O resto eu vou ser segunda unidade, depois banco. Vamos ver no geral aqui todos os times, né? Isso é uma coisa legal do college também, né? Tem time para The Dels, são mais de 100 times. Diferentemente do Madden, que são os 32 da NFL. Eu até gostei de Mississippi State ali, né? Que joga na SC, mas aí eu vou ter que ralar um pouco para ser titular e eu quero mostrar para vocês sendo titular. Oregon State, mas a Pac-12 está ruim. Eu acho que Northwestern é a melhor opção. Até porque Northwestern academicamente é muito boa, fica perto de Chicago, vou poder ver os Bears. Está aí. Então eu comprometi com a Northwestern e bora ir para a Big Ten, vamos ver o que vai acontecer. Eu fico muito bem de roxo, inclusive. Espero que o Prince King fique bem de roxo também. Na verdade eu não fico tão bem de roxo assim. Tem algumas cores que eu não fico muito bem. Roxo e verde, especialmente, eu não fico muito bem. Está aqui, ó. A cada semana eu tenho que cuidar dessas coisas, né? Como um bom estudante atleta. Mas antes tem uma entrevista. Pá, pá, pá. O que eu estou mais esperando? Jogar na frente do meu povo, né? Quero dar alegria para o meu povo. É isso. Buscar os três pontos e dar alegria para o meu povo. Está aí. Então ganhei followers. Ganhei 500 seguidores. Inclusive vocês podem me seguir, arroba Antônio Curte no Instagram, tá? Vou ganhar mais seguidores aqui também. Muito obrigado, meu coordenador ofensivo fofo. Eu tenho que equilibrar as coisas, pá, pá, pá. Ganhar a confiança do técnico. Eu vou dar uma resposta confiante, porque eu sou quarterback. Eu tenho que ser confiante. É isso. Estou pronto para deixar uma marca nessa escola. Show de bola. Vamos lá, então. Pá, pá, pá. O que eu tenho que fazer a cada semana? Eu tenho que estudar. É importante. Minha média ponderada, meu GPA é 3. Então eu vou estudar um pouco aqui. É importante estudar, porque senão vira bagunça. E eu ganho confiança do técnico. Eu sou quarterback, então eu preciso ser líder. E treinar é importante também, né? Mas eu não posso treinar muito, porque senão eu vou me machucar. Eu vou estudar um pouquinho mais. Pronto, tá aí. Meu GPA está altíssimo, hein? Tenho prova em 8 semanas. Então eu quis sair na frente de todo mundo estudar. Até porque é bi-week, né? Não tem jogo. Não vou treinar agora. Vou meter o Romário. Não vou treinar. Dane-se. Até porque eu vou mostrar o treino daqui a pouco para vocês. Essa semana zero. Tá aí. Avançou a semana. Eu ganhei um pouco da confiança do técnico, mas eu já sou titular, né? Então isso não muda muita coisa. Para você virar titular em time que você não é, você precisa ganhar a confiança do técnico. Minha saúde está boa. Eu estou um pouquinho melhor como estudante. Era legal nos NCAA de Play 2 que você tinha que responder as perguntas, os quiz e tal. Enfim. Ah, eu ganhei ponto aqui. O que eu vou melhorar? Eu vou melhorar a precisão, né? Sempre importante. Quando eu beck preciso, ainda mais calor. Vamos treinar, né? Vamos treinar para mostrar para vocês. Eu vou colocar, acho que o Pass Skeleton. É, porque aí é como se fosse um jogo. Aí vocês veem também um pouco do gameplay, um pouco da mecânica e tal. Eu vou ter um monte de interceptação. Porque eu vou forçar alguns passes justamente para mostrar para vocês como está mais difícil, né? A questão dos turnovers, especialmente. E eu estou metendo a camisa zero, hein? Eu poderia ir para o triângulo aqui, mas vamos para o bolinha. Nesse cover tree ele abriu ali. Show. Primeiro passe. Ó, que tal. Vamos ver essa próxima. No lado direito é minha leitura. Leitura rápida aqui. Vou ganhar bastante jardas também. Lembrando que eu não comando o wide receiver ou o running back, enfim, depois que ele recebe. É um cover tree. Então lascou aí. Não tem janela. Tá. Forcei o passe. Não tinha janela. Tinha que ter isolado essa bola. Cover tree de novo. Mas as rotas não entraram. Mais uma interceptação. Muito bom. Tá. Slants agora. Tá boa, meu querido. Bora, Bahia. Ganha umas jardas após recepção aí, seu lindo. Cover tree. Forcei o canto esquerdo. Não era pra fazer isso. Vamos ver esses spots aqui. Bolinha. Plou. Ó, enganei bem o linebacker ali, hein. Ele achou que eu ia pro lado direito. Acabei passando no meio do campo. Hum, não vai dar certo isso aqui. Vai abrir agora. Ah! Ai, não segurou. Maledeto. Cover tree. Bolinha. Plou. Ganhar jardas aqui, né. Eu tenho 15 segundos, é isso? 15 segundos. Vamos forçar. Não deu certo. Vamos mais uma aqui. Bolinha. É, bolinha. Uh! Touchdown! Uh! Touchdown! Boa. Voltamos. Ah, mas vai ser difícil ganhar bronze. Eu fui muito interceptado. Eu forcei muita bola. Lá, overtrow. Mas a leitura foi certa. Vamos mais uma aqui. Bolinha. Plou, 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 plou! Saiu do campo. Ah, mas acabou o tempo. Não consegui bronze. Mas quem sabe numa próxima aí. Forçar menos passos pra não ser interceptado. Porque acho que isso que lascou. Bom, já treinei. O que mais que eu posso fazer aqui? Basicamente toda semana é assim, tá? Nesse modo de jogo. Aí você vai ganhando confiança do técnico. Se você é reserva, você pode ter a oportunidade de ser titular. No início do Boi 14 era assim também, esse modo de jogo. Ele tá um pouco raso, tal, em termos de RPG. Mas acho que tem bastante coisa. Primeiro eu vou focar na minha saúde, que eu não quero machucar. Depois eu quero ser mais líder. Vamos estudar também, um pouquinho mais. Tenho mais dois pontos pra gastar. Eu vou gastar em leadership. E pra melhorar os outros jogadores e tudo mais. Acho que é importante com o quarterback. Vamos pro jogo. Jogar contra Miami. Mas não Miami na Flórida. Tem uma Miami of Ohio no college. Que é onde jogou o Ben Orphansberger, aliás. Os Redhawks. Bom, bora pro jogo? Paripipó, parapapá. Paripipó. Tá aí a apresentação com o cheerleader. Como a gente já destacou no início do vídeo, é bem em college, né? A apresentação. Trust yourself. Confia em você mesmo, né? Tem vários times que tem essa plaquinha pro jogador se inspirar e tal. Mais legado de Notre Dame, né? Play like a champion today. Motivação. Importante. Motivação. Bandinha marcial. Tocando seu bumbo. Vamos lá. Imagens diretos do Ryan Field. Tá aí. Eu jogo só como quarterback e eu controlo só o quarterback. O problema é que essa câmera é bem difícil de jogar nela, tá? Essa câmera do modo carreira. Tanto do Madden, essa câmera um pouco mais aberta. Ela é bem difícil de jogar. Bom, eles estão em cover tree aqui. Então vamos com um passe rápido. O X mesmo. Ele ganhou muita jarda após a excepção. Show de bola. RPO. RPO. Eu não sei fazer RPO ainda direito nesse jogo pra confessar a vocês. Vamos aumentar. Vamos colocar a câmera mais distante. Vou entregar a bola pro jogo ter resto mesmo. Dane-se. Tá aí. Ganhei algumas jardas. E é isso, meu povo. Gameplay é esse. Se vocês quiserem, coloquem aí nos comentários. Eu posso fazer... O X vai estar aberto aqui, tá? No stick. É, blow. Ui, meu Deus. Ele demorou. Eu posso fazer mais gameplay pra vocês. Mas é basicamente isso. Você vai ganhando confiança do técnico. Se você faz lambança, você obviamente perde a confiança. Se você faz muita lambança, os caras começam só a correr com a bola. Se você é quarterback, né? Por exemplo, já fiz esse teste. E agora eu acho que tá na hora do veredito, né? Vamos dar o veredito. Bom, e respondendo então a pergunta do vídeo e tudo mais. Se vale a pena comprar, esperar promoção e tudo mais, eu compraria o quanto antes. Como um disclaimer, inclusive. Normalmente, eu recebo o jogo da EA pra analisar. Seja quando eu analisava o Fórmula 1. E a mesma coisa acontece com o meu BD Show da Sony. Seja com o Madden. Eu fiz questão de não receber o jogo. Não fui atrás, não mandei e-mail. Enfim. Eu queria eu mesmo comprar o jogo dessa vez. Porque eu esperei 10 anos pra comprar esse jogo. E eu digo que comprar no preço cheio, sim, é caro. Não é todo mundo que pode dispor disso. A gente sabe disso. Não vou fazer conta com o dinheiro de ninguém. Mas é uma das raríssimas ocasiões que eu digo que sim, vale comprar no preço cheio. Até porque a temporada do college basicamente não começou, né? A temporada do college começa no final de agosto. E tá sendo como voltar no passado pra mim. E ao mesmo tempo jogar um RPG de futebol americano. Vamos dizer assim. Nos dois modos. Tanto no Dynasty como no Road to Glory. A gente tem muitos elementos de árvore, de arquétipos e tudo mais. Como eu já falei. Recrutar os prospectos é muito gostoso. É muito mais legal do que fazer isso de scout do draft no Madden, por exemplo. E, cara, tá sendo muito legal. Tá sendo muito legal jogar esse jogo. E eu raramente recomendo num lançamento anual. E este será um lançamento anual a partir de agora. Comprar no lançamento. Mas a diferença aqui é que não é um lançamento anual nesta primeira vez. Demorou 10 anos. Então a gente tem muita mudança desse jogo aqui para o College Football 25. O que sustenta, o que faz sentido comprar aí no lançamento. Claro, pode ser que pra muita gente não tenha como. Que tenha que esperar um pouco e tudo mais. Mas especialmente pra mim eu digo que vale a pena comprar no lançamento. Porque é um jogo diferente do que a gente viu. É um jogo diferente do Madden. O gameplay tá bem diferente do Madden 24. Eu não tenho como analisar o Madden 25 porque ele não lançou ainda. Mas em comparação ao ano passado. Então o gameplay bem mais na pegada do College. Com mais turnovers. A option sendo fundamental. As defesas talvez até um pouco mais simples algumas vezes também. Pelo que eu percebi no gameplay. A questão dos kickers errarem mais do que o normal também. É um jogo que reproduz muito bem o College Football. Em comparação ao Madden. É muito importante a gente frisar isso. O College Football 25 não é um Madden com skin de College. Ele é um jogo diferente. Que sustenta ele ser um produto diferente. Um produto à parte. Não é uma questão, por exemplo, do último EAFC. Que tem um DLC gratuito da Euro 24. Que é um skin dos estádios e das seleções dentro do jogo. Não é isso. É um jogo diferente. Tanto em questões de apresentação. Tanto em questões de gameplay. E questões de modos de jogo também. Então meu veredito é que você, se puder, é claro. Compre o quanto antes. Tá bom? Tá jogando College Football 25? Já jogou? Gostou? Coloca aí nos comentários. E dê a sua opinião também. Fizemos todo o estrago que podíamos. Até a próxima. Tchau.